Pessoal, ontem eu trouxe aqui pra vocês alguns recortes, né, de falas do nosso ministro Haddad, dando, assim, aquela surra, né, bem dada, jantando os bolsonaristas lá na Câmara dos Deputados. E olha, falas sensacionais, se vocês ainda não viram, eu sugiro que vejam. Mas ontem também o guardião da democracia, Xandão, não alisou para os bolsonaristas, viu? Teve muita fala boa do ministro em um seminário ali que ele participou e, olha, sobrou até pro Paulo Guedes, tá? Eu vou mostrar pra vocês os recortes dessas falas, mas eu quero começar trazendo a do Eduardo Bolsonaro, onde o ministro ironizou, vocês devem lembrar, né, daquela fala lá dele, que diz que pra fechar o STF só precisaria de um cabo e um soldado. Mas se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara, manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF, o que que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prendeu o ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Milhões na rua? Não vai, mas... Solta o Gilmar! Mas você vai subir. Solta o Gilmar! Claro que o Xandão deu aquela cutucadinha de leve, né, e a fala dele foi muito apumentada nas redes sociais. Vamos dar uma olhadinha. Se não dá cooptação e não dá alteração, vamos para o confronto. Vamos desacreditar o judiciário, que foi o que se tentou e o que se fez aqui no Brasil. Vamos para o confronto. Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel estão todos presos, né, e o Supremo Tribunal Federal aberto e funcionando. Mas se disse que bastaria um cabo e um soldado. Como não foi um cabo e um soldado, foram milhares de pessoas que destruíram o prédio do Supremo Tribunal Federal. Se foi para o confronto, aí se foi para o confronto ao judiciário para tentar exatamente garantir esse novo populismo. E em uma de suas falas, o ministro também falou sobre Paulo Guedes, mesmo sem falar o nome dele, tá? E disse o seguinte, que no Brasil nós tivemos um ministro que reclamava de filho de empregada indo para a Disney. A fala do ministro ocorreu em meio ali o comentário sobre classe média ter começado a ficar ressentida com a inclusão de pessoas mais pobres em lugares da classe média. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. As sucessivas crises econômicas, Brasil, pegamos Brasil e Estados Unidos, que são dois grandes exemplos do populismo extremista. Em 6 de janeiro atacou o Capitólio, em 8 de janeiro atacou a Praça dos Três Poderes. A classe média começou a ficar ressentida com a inclusão das demais classes no consumo. Quantas pessoas não ouviram dizer, em um determinado momento no Brasil, pessoas da classe média dizendo, ah, não dá mais para viajar de avião, virou uma rodoviária. Não tem nada mais preconceituoso que isso. A mesma coisa que falar, ah, eu podia viajar de avião, agora, o outro, nós tivemos um ministro, eu não vou dizer o nome, nós tivemos um ministro que disse, que estavam reclamando, que era um absurdo, empregada doméstica queria levar o filho para a Disney. A classe média começou, grande parte da classe média, se ressentir com a inclusão das demais classes. O ministro também deu muitas alfinetadas no bolsonarismo em geral, né? Inclusive, essa fala dele aqui é muito boa, vamos ver. As redes sociais não têm responsabilidade. É algo irresponsável. E para garantir essa irresponsabilidade total, não há palavra mais dita por esse populismo extremista do que liberdade. É liberdade para tudo. Eles querem liberdade para matar, liberdade para prender, liberdade para usar armas, vai no supermercado com fuzil. Se alguém olha feio, pode atirar, minha liberdade. Deturparam o valor de liberdade, liberdade de expressão, para poder exatamente confundir as pessoas e embaralhar o que é notícia verdadeira, o que é notícia fraudulenta. E pessoal, hoje o TRE do Rio de Janeiro vai retomar o julgamento que pode caçar o mandato do bolsonarista Cláudio Castro. O tribunal retoma o julgamento hoje, que pode caçar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o seu vice, Tiago Pampolha. O colegiado analisa se houve desvios na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Serviços Públicos do Rio de Janeiro e na Universidade do Estado, a URJ, no ano de 2022. Lembrando que o relator do caso, o desembargador Peterson Barroso Simão, já votou pela cassação de Castro, e em seu voto disse em mais de uma oportunidade que o TRE deve caçar os envolvidos como forma de dar uma resposta à sociedade. Bom, então é isso. A gente vai ficar aqui no aguardo e torcendo para que a justiça seja feita. E para finalizar esse vídeo, eu queria deixar a resposta ontem do ministro Haddad ao Kim Kataguiri. Olha, o ministro deu uma aula e uma bela humilhação, assim, para fechar com chave de ouro. Parece que ele vestiu ali a capa do ministro Flávio Dino e saiu atropelando os bolsonaristas. Confira um trecho do vídeo que está sensacional. O deputado Kim não sabe que o ICMS é um imposto estadual? O senhor sabe que é um imposto estadual? Só devia estar criticando os governadores que estão cobrando, se o senhor é contra. Eu sou a favor do que eles fizeram e agradecia que os governadores, por terem no âmbito do CONFAS, tomaram uma medida corajosa. Mas o ICMS que é cobrado dos Marketplace é estadual, não é federal. O senhor está querendo botar na conta do governo federal um imposto estadual. Na minha opinião, decisão correta que os governadores tomaram. O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não, né? Não, não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Vamos lá. Coragem, deputado. Sim, ministro, primeiro. Fala, fala do que ele. Deputado Kim, só para... Não, veja. O ministro, o ministro... Não, ele... Eu não vou te causar esse constrangimento. Eu não vou te causar esse constrangimento. Não, 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 não tenho nenhum problema, ministro. Porque, sabe por quê? Porque, deputado Kim, 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 deputado Kim. O varejo, o varejo brasileiro é honrado. É feito de empresários honrados. A indústria brasileira é honrada. Não é assim como o senhor está colocando. As pessoas que mandaram esse documento para nós são honrados. Merecem ser ouvidos pelo senhor. Receba-os no seu gabinete e ouça os argumentos. Feche a porta para ouvir e parar de lacrar na rede. Isso vai dar voto em desemprego. Você vai fazer o quê com o desemprego depois? Tem um pouco... O senhor te disse que apoia o liberalismo. Liberalismo é igualdade de condições de competição. Eles estão buscando igualdade de competição. Qual é o crime que eles estão cometendo? Qual é o crime? Agora, só pode ser conto ou até a favor. É um debate que está em curso e que não aconteceu no momento propício. Porque se isso tivesse acontecido na origem do problema, ele não teria alcançado o vulto que alcançou. Mas graças a uma determinação política de fazer vista grossa contra o contrabando, ficou todo mundo... Sabe, agora que nós demos transparência para o problema. Realmente, a confiança para dar transparência para o problema. Saber quantos pacotes estão entrando, quanto custa, quem está comprando. Para dar transparência para vocês tomarem a decisão. Bom, é isso, meus amigos. Eu peço que você se inscreva no canal para ajudar o nosso trabalho. Curta esse vídeo, comente muito. Seu comentário é muito importante. Eu fico por aqui. Um grande beijo e até mais. Fui.